E agora, gente, agora a nossa amiga catarinense que ganhou o prêmio de embaixadora da Coquetelaria Santa Catarina 2022. Aliás, quem vai fazer pra gente hoje um drink diferenciado e ela que realmente ganhou esse direito de ser a nossa embaixadora, Carolina Feijó-Schmidt, ela que é bartender. Bem-vinda ao programa. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Gente, me conta que máximo. Você, na verdade, participou de dois concursos muito rápidos. Isso. Foi primeiro o catarinense, né? Foi a primeira fase regional. Em seguida, o catarinense geral, que vinha a todas as regiões participar em Florianópolis pra representar, então, Santa Catarina no Amapá. Muito bem. Aí, aqui em Santa Catarina, ela tirou em primeiro lugar, inclusive, com uma bebida muito interessante, com um coquetel que é de tirar o chapéu. Conta pra gente. Essa aí é um pouquinho fora da caixa, né? Esse festival em chefes, ele vem, então, com uma proposta de sair da caixa, que é trabalhar com insumos regionais. Trazer pra dentro da coquetelaria o que nós temos da nossa terra. E aí, a gente poderia trabalhar... Você escolheu? O pinhão. Pinhão. Temos uma festa com o nome, né? A festa do pinhão em Santa Catarina. Nada melhor pra representar, então, do que o pinhão. E o pinhão, gente, da região ali de Lages, da região de Urubici. Bom, o pinhão do nosso estado tá realmente muito saboroso esse ano. Tá uma delícia. Delícia. E aí, você preparou uma bebida específica. Isso. Eu criei o drink em quatro cantos. Ele leva, então, um vermute de pinhão, unindo Nova Trento com as vinícolas que tem ali. Então, o que é o vermute? O vermute é um vinho fortificado. Então, eu fiz, a partir do vinho de Nova Trento, um vermute de pinhão com o pinhão representando a Serra Catarinense. O que vocês acham da Carolina começar a mostrar pra gente essas condições? Ela, inclusive, tá com o vermute ali. Fica à vontade, Carolina. Ela tá com o vermute que ela preparou, que é essa garrafinha aqui. Garrafa ali. Aqui, então, nesse vermute, você tem o vinho. O vinho de Nova Trento e o pinhão da Serra Catarinense. Que massa. Pra compor, então, o resto do coquetel, eu vim com um xarope de maracujá representando a calmaria toda do oeste de Santa Catarina, que o nosso interior é a paz em si. É verdade. Uma vodka envelhecida da região de Blumenau. Ela é forte, né? Forte, bem marcante, pra representar todo o povo alemão, que também fez parte da nossa colonização, né? Certo. E, pra representar o sul do estado, nós somos os maiores produtores de maçã. Então, eu utilizei um licor de maçã pra compor, então, os quatro cantos do meu coquetel. Que máximo! Gente, vamos preparar esse coquetel, que foi campeão aqui em Santa Catarina e destaque, sem dúvida, neste que foi feito nessa região, né? Do Brasil ali, na região do Amapá. Perfeito. E pra gente preparar esse coquetel, que deu o título pra ela de embaixadora da Coquetelaria 2022, olha só. Eu trouxe todos os insumos já pré-prontos, né? Pra gente poder fazer com agilidade aqui. Então, muito gelo na coquetelaria. Eu vou deixar as doses, né, de cada bebida pra compor o coquetel. Sorrir e chefe. Depois de bater o coquetel, é só coar ele em coagem dupla pra uma taça. Ou pra um copo, que foi o copo que eu utilizei. Hum, que máximo! Que lindo! Que lindo! E também, dentro desse... do que você tinha dentro da coquetelera, dos insumos, tinha o pinhão também, não? O que você tinha ali? Aqui está o vermute já, já está o licor, já está a vodka, já está o xarope, tudo prontinho. E eu finalizo, então, sempre com uma maçã desidratada, que o pessoal tem... Tem um pessoal que faz um trabalho bem legal, que é o fruto seco ali de Porto Belo, que fornece, então, diversos frutos desidratados. E eles são os que me fornecem sempre que eu preciso, então, pra treinamentos, cursos e tudo mais. Que excelente! Então, um brinde, gente. Um brinde à nossa embaixadora catarinense da Coquetelaria 2022, à nossa amiga Carolina Feijosmith, bartender, que está aí representando a gente muito bem em diversas outras regiões e trazendo também excelentes resultados. Muito obrigada. Obrigada também, galera. Parabéns pelo seu coquetel. Como é o nome do seu coquetel? Quatro Cantos. Quatro Cantos, em destaque, que hoje no programa da Vera, ele está ali no cantinho, mas daqui a pouco a gente chega perto do Quatro Cantos. Se alguém quiser acompanhar meu trabalho, o meu Instagram é carolmundobartender. Ok. Lá pode acompanhar onde eu vou estar dando treinamentos, onde eu vou estar dando palestras, eventos, tem tudo por ali. E como conseguir também, de repente, uma ajuda, uma consultoria para os restaurantes, né? Porque eu faço um trabalho em parceria com a TAF Distribuidora, onde eu formulo os cardápios e dou o treinamento todo para a brigada, sem custo nenhum para o restaurante, visando em melhorar a coquetelaria do Estado. Viu só? Gostar? Quantas coisas, quantas dicas de primeira? Ela está aqui em Santa Catarina, prontinho para levar esse conhecimento também para o seu espaço, para o seu restaurante. Tempo do break. A gente vai e volta rapidinho.